E assim nós começamos o dia de hoje aqui da cidade de Viedma Com esse fundo aí, ó, todo florido e caindo umas florinhas maravilhosas Viedma é a capital da província do Rio Negro Aqui atrás, o Rio Negro Que divide a província de Buenos Aires e o Rio Negro Exatamente, ontem a gente foi lá conhecer a cidade do outro lá, que é a Carmen Carmen de Patagonos Exatamente Então se você não viu, volta aí, que aquela cidade lá é a última de Buenos Aires E segundo informações, é a mais antiga Então, bora lá conhecer essa aqui Chegamos a Viedma, então vamos conhecer Já gostei Nem cheguei ainda, mas já gostei Eu amo esse tipo de ponte estrutural, assim Primeira cidade da província de Rio Negro Já achamos um lugar pra dormir Estamos indo pra lá agora Descansar Pra amanhã desbravar essa cidade, né Valdir? Exatamente Acabou de passar a placa E YPF, estação de serviço É No nosso caso, YPF Jardim de Casa Continue por mais 200 metros Você chegou ao seu destino Ó, tá lá do lado vermelhinho já Será? Sim, com certeza Listo Essa avenida inteira com esses coqueiros verdes E esse tom laranja no meio faz um contraste De caiu queixo Moraria aqui também Tem várias avenidas interditadas Parece que tem uma competição aqui atrás na quadra Então não dá pra ir muito além daqui Aqui eles levam muito a sério as competições Não, porque daqui ela tá branca Tá bom, então filme eu de lado e filme de cá Isso Olha que arvorezinha linda, ó Folhas verdes de um lado e branca do outro E lá tem uma criatura também vermelha, assim, ó Telzinho fazendo reconhecimento diário Onde ele vai fazer xixi, onde ele vai marcar Essa árvore aqui eu acho muito bonita, ó Cheia de bolinhas vermelhas E todo lugar tem isso aqui Será não é que essa aqui é aquela Que aquele chefe de cozinha tava mostrando esses dias Que é aquela pimentinha diferente que eles usam aqui Porque ela era em árvore, assim, ó Ele falava que ela era a típica da praia Mas não era aquela pequenininha nossa Acho que essa aqui, ó Olha É, não sei se isso aqui tem cara de pimenta Parece, né Mas tem muitos lugares por aqui Que tem essa árvore E cheia Até os cachucos estivessem com um perfeitinho Vamos ver se encontramos aquele barco, né Sim É, é muito bonita a capital aqui Muito bonita Aparentemente não é uma cidade muito grande Mas ela é Maravilinda Dá uma voltinha de barco, ó Vamos, ó Ele já tá um pouquinho feio, né Um pouquinho desgastado Mas nada que Que a gente com as nossas ferramentas lá E um pouco de criatividade Um pouco de De jornal Pra fazer umas massinhas ali embaixo, ó São as ferramentas que eu trouxe aqui pra Argentina Acho que já dá pra recuperar ele Eu não trouxe agulha de crochê Mas eu vi que tem loja Esse barco aí era da De linha Esse barco era do Ministério da Recuperação de Rodovias Hidrovias Ele fazia o trajeto do rio Neuquém até aqui Nossa Levava gente e ferramentas e trazia frutos E operou por 26 anos Quanto tempo? 26 anos ele funcionou Deixa eu ver a toquinha Olha a toquinha pra proteger um pouco do frio, né Muito lindo Meu Deus Ficou topzera Muito relado Como dizem os argentinos Muito relado É isso aí Vamos dar mais uma voltinha aí Porque hoje é assim, ó Filmou os amigos do hotel aí Peguei ele Pegando o sol Que acabou Não era pra cair em cima dele o vento Era pra levar bem na hora O vento sumiu Tem muito desses painéis educativos aqui Ô meu lindinho Como você é obediente Ele sabe que não pode sair aqui fora Que é muito frio Eu não quero passar frio Daí ele ficou ali dentro todo lindo Me esperando Olha o vento lá fora Estamos nesse momento A caça do relógio do sol Vamos ver quem acha primeiro? Vamos lá, vem Quem achou primeiro, foi Olha o pôs de todo Esse é um YPF Tá ok As camadas de terra Uma de areia E uma de barro De uma areia De barro de novo Olha uma bike lá em cima Uma bike ali Viu isso aí pendurada Não, eu vi Em cima do poste Olha lá que linda aquela ilha Legal Duas Nossa, muito bonito Tu consegue ver dali Olha lá É todo o contorno Eu pra mim Não, lá eu Pra mim o relógio do sol Deve ser aqui É, vamos tentar entrar Entrar pelo contrário Agora aqui Pegar esse parque Aqui embaixo É, aqui tem alimentação Tudo aqui Oh, meu Deus É os quioscos Tá lá Achei Venha aí Tem que ser aqui Lá, ó É, entra aqui Lá, ó Vem onde eu tô filmando Achamos Onde era o relógio do sol? Não Devia ter ido mais pra baixo ainda, né? Não Aqui, entra ali Ali vai onde tem comida Tudo ali, ó Já aproveita Já aproveita Aí, ó Tá tudo abrindo Esse quiosco Mas é na outra rua ainda Os quioscos Praça Paulo Rares, ó Esse nome tem no Brasil Cara, será que não vai deixar Eu vim aqui? Daí entra aqui Não Não Devia ter entrado Na outra ainda Não sei dizer se era bem certo O que a gente fez Mas a gente meio que seguiu um fluxo E estamos aqui Olha que paisagem Eu amo essa... Pra passar por baixo da ponte Vilarino, né? É Mas nós já é de vindo pra cá, então Sim Não estamos tão errados Vamos fazer um lanche por aí O que será que pode estacionar? Então Aqui você tem que fazer a rotonda, né? Fazer a rotonda aqui Lá, pincar, lá Aqui tu ia entrar antes Meu, essas cores são maravilhosas, né? Eu sou apaixonada Eu deixaria aqui atrás de vermelho É porque já não vai demorar, né? Mas acho que lá pode estacionar também Acho que nós não vamos fazer lanche ali não Porque tá muito cedo ainda Pra nós fazer lanche Tá Assim é bem melhor Quer ver? Olha, eu achei o lanche Agora vamos ver se esse relógio funciona O que que eu ganho? Agora é pra ser 12,55 É porque não tem muito sol, né? Acho que não Tem sol? Tem sol? Tem Vamos lá ver como é que a gente vai Então, ó Esse aqui é o último 19 horas Tá Tem sol Ó a nossa sombra aí Aqui, ó Ó, tá ali a sombra ali embaixo É, vou mostrar É, vou mostrar Seguindo a história A recordação deles é Eu comprei ali É desses bichinhos aí São papagaios Mas agora não é um arcoador Então nós vamos deixar pra voltar aqui No verão Quando a gente estiver voltando pra casa Em algum verão É, a ideia nossa é fazer isso aqui no verão Uma hora, né? Porque daí a gente aproveita que aqui é litoral É praia Aqui pra frente tem É, é, El Condor Que é uma praia muito linda Só que nesse frio também é difícil, né? Não, não Se aqui já tá frio, tu pensa na praia Não, 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 obrigado Tá bom por aqui Mais um mercado para fazer testes Mais uma tentativa Vamos ver como é que tá os valores aqui Se der pra filmar alguma coisa Vamos ver o cartão lá Aqui o preço já tá bem melhor, ó Vem cá, Valde Explica essa questão aqui Ah, aqui vou procurar Quando tem aqui Não tem nenhum, ó Mas essas que tem etiqueta cor de rosa É só pra quem tem o cartão daqui Esse é o desconto E esse azul ali, né, Valde Esse aqui? Esse azul ou esse amarelo aqui, ó Daí é Valde É barato Para todos os compradores Esse aqui de R$3.800 dá por R$1.900 Olha o preço das balas aqui Muito caro Mais um encontro ainda é esse aqui, ó R$8.000 Nata aqui não tem, não existe nata É crema E eu levei dessa aqui Ó, esse é o clássico Esse é o clássico Eu levei o... Eu levei o para coxinário E ferrei Tu vai ser de leite Não acha que o produto aqui tem o que tá? essa aqui dá 1.000 que é mais barato é jazer e essa aqui é com boa configuração então café 150 mil 15 mil café com leite o que é esse café? não dá nada 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 cheia, pesada literalmente gelou meu pé não dá nada nem abriu de saco? não, uma vez Santa Issa Pelo depois que ele pegou não precisa apertar mais olha a chiqueza para abrir um vinho olha a chiqueza para abrir um vinho olha está aqui na minha mão já essa mulher é muito chique né meu Deus um dia ainda vou casar com essa mulher um dia ainda vou casar com essa mulher tem que fazer assim né gira isso, cabelo vamos ver eu acho que é o contrário espera não, 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 não não, não olha que pobreza tinha de lá e de lá e de lá sabe para que é isso? para tirar o ar de dentro da garafa para o vinho não estragar tchim tchim é a lamila tchim tchim vinho da Argentina agora eu vou fazer um pastelzinho né porque ninguém é de ferro bom esse vinho né fala mal de ninguém bom eu gostei dele porque ele não é muito seco né é, ele é o semi dulce esse não não, esse nem é demi seco é demi seco ele é bom porque não dá aquele sei lá eu gosto de seco eu já não sou muito do seco comente bom olha o papo então pessoal saímos um pouquinho da Kombi para dar uma voltinha aqui para o centro da cidade mas a gente teve um restaurante quem sabe para comer alguma coisa mas não achou nada aberto não tem um restaurante aberto que a abelinha está fazendo reconhecimento de todas as árvores de interiais já está 22 aqui em cima de novo que lindo tá vou mandar uma gachinha para baixo lá para debaixo né e saindo 19 tá quente esquentou demais vamos ter que dar uma reduzida comei agora e ó eu fiz essa massinha no outro formato então bom apetite para vocês também muito bom e assim nós encerramos o vídeo de hoje aqui na cidade de Vierman isso obrigado por ter ficado com a gente até agora não esquece do 3C comenta compartilha curte um abraço da Mila um abraço do Valder e bom apetite para todos nós